Minha-san, eu que eu sou, sejam todos bem-vindos, de volta aqui três meses, né, vem, três meses sem gravar vídeos aí. Férias, férias, férias. Estava respondendo umas mensagens aí do canal agora há pouco, né, e estava falando. O ano passado, no final do ano, meio corrido, né, a gente acabou dando uma parada nos vídeos e vamos retornar agora. Vamos voltar agora com um vídeo rapidinho, só falar umas novidades pra vocês. Primeira novidade, eu parei de gravar os vídeos quando eu fui pra Recife ano passado, que foi quando eu participei da Copa Sushi Brasil 2023. E graças a Deus, eu tô certo lá e eu saí campeão novamente, então eu sou tricampeão agora da Copa Sushi Brasil. E agora, né, passou o finalzinho de ano, dei uma descansada aí do YouTube, não diferente do, mas diferente do restaurante, né, que aí é correria, né, não deu pra parar muito. E agora, começando a estabilizar as coisas, acabei de finalizar o meu curso, tá no ar, vou deixar o link aqui na bio pra vocês, na bio não, vou deixar o link aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo pra vocês. Você que não sabe fazer sushi, você quer aprender a cozinhar alguma coisa, tá começando 2024 aí, ah, tô atrás de uma profissão, né, é um bom começo, né, você, eu sempre digo, começar estudando é sempre melhor. Você começa entendendo já as coisas pra depois praticar, mas, inclusive, assim, com o meu curso vai ser coisa rápida. Pegou o curso, dois, três dias aí, olhando um pouquinho, às vezes nem tudo isso, você já começa a praticar aí e rapidamente você já vai tá fazendo o seu sushi. E pode aí fazer, montar seu delivery, fazer o sushi pra namorada, pra família, eventos, enfim. Isso daí é uma coisa que ela acaba evoluindo muito rápido, pela didática, pela facilidade que eu acabei colocando as aulas no curso, né, que acaba sendo um muito contínuo, então vai ser fácil pra você se desenrolar aí com o sushi. E também, né, ano novo, 2024, estamos pensando aí em mudar um pouco, né, deixem sugestões aí de outras culinárias que vocês querem ver aqui no canal. A gente vai tentar variar um pouco as receitas de outras culinárias. Lá pode ser da parte asiática mesmo, chinesa, tailandesa, coreana, enfim, o que vocês acharem legal. Mas se quiserem também da Europa, da italiana, o que vocês quiserem, coloca aí, que de tudo eu faço um pouquinho e aí eu posso trazer conteúdo novo aí pra vocês. Espero que esse ano 2024 seja maravilhoso pra todo mundo aí e até a próxima. Do marigatou, gozae maestá. Do marigatou, gozae maestr, gozae maestr, gozae maestr. Do marigatou.